Fala aí galera da Canibal TV! Eduardo do Kaique aqui na área com vocês e hoje nós viemos aqui no CT e fizemos aquele treinão de responsabilidade para levar o físico para o alto nível. Nós estamos há três semanas da próxima competição, do próximo embate e claro, a gente queria compartilhar com vocês aí da Canibal. Mas para você não perder esse conteúdo exclusivo que vai rolar aqui no nosso canal, é aquele lance, se você não é inscrito já se inscreve aí, ativa o sininho e liga todas as notificações, porque nessas próximas três semanas finais a gente vai atualizar bastante, com bastante conteúdo com relação à alimentação, treino e atualização de físico também, certo? Então vamos dar uma checagem hoje, o Luiz que puxou o treino aí, ó. Fala galera da Canibal TV, dois soares na área. Hoje nós fizemos um treino de profissional em busca desse Pro Card, foi um treino de peito e ombro, a parte lateral e frontal e aí eu vou mostrar para vocês como que está o físico do Eduardo há três semanas do show. Então vem com nós, vem acompanhar um pouquinho aí! Uau! E é isso então, nós vamos desvendar esse físico do Eduardo do Kaique aí há três semanas, estamos com umas estratégicas específicas para o físico dele, justamente, para trazer esse, em cima do feedback da arbitragem, trazer tudo o que eles pediram para esse próximo show e se Deus quisesse pro Card vem dessa vez, aí, é isso aí, eu vou... Vamos lá. É isso aí. O Luiz não pediu as poses, ele esqueceu. Não, eu pensei que você ia mostrar pra ele pra comentar. Ele esqueceu as poses, mas eu fiz aí, Luiz. Fala aí, então. O que você acha que a gente pode fazer? Então, vocês viram aí, o físico do Kaique ainda tem água. Ele já tomou seis litros de água. Ontem nós fizemos treino de perna. A perna dele ainda está se recuperando pós-treino ali. Mas já tem uns cortes ali, fantástico. O Kaique, nós fizemos um trabalho dessa vez, agora com a preparação. Que nós deixamos ele mais largo. Justamente estamos batendo no ontro ali. Então, o aspecto do físico dele está sensacional. Olha só. Faz um bíceps do outro de frente aí pra nós, por favor. Olha o peito todo fibrado. A linha de cintura dele, olha, bem estreita. Olha a profundidade de corte do abdômen. Meu, o físico dele está incrível. Agora vamos fazer um peitoral melhorado. Olha só a profundidade de corte que a gente já tem. Olha o peitoral, acima do peitoral. Posterior de coxa já está pendurado. Eu não sei se dá pra ter a noção aí pela câmera. Mas aqui, visualmente, há três semanas ainda, o físico dele está muito impressionante. Faz um bíceps do de costa pra gente, por favor. Olha a profundidade de corte aqui no posterior. Meia da Canibal, olha que bonito que ele está. Olha que estiloso. Olha só os detalhes da dorsal. Olha o abdômen, a gente tem um pouco de água ainda. Mas, trapézio, fibrano, parte de ombro. Meu, está maravilhoso, hein? E ainda tem muito ainda pra fazer desse físico aí. Você vê que aí, ó, vai saindo água, já está suando ali. Mas no dia do show, vai estar impressionante. Pode escrever. Então é isso aí, galera da Canibal TV. Esse foi um pouquinho do nosso físico. Tem muita manobra pra ser feita ainda. Estamos há três semanas. Se inscreve, ativa o sininho. Não deixa de colocar as notificações pra você não perder. A gente vai trazer tudo pra você. Beleza? Show.